As imagens foram feitas há uma semana. A lanterna vai iluminando as árvores até mostrar o que seria o olho do animal. Esse daí é ela. O cachorro da família late o tempo todo e vai em direção ao local onde a onça estaria escondida. O Miguel foi o primeiro a ver a onça um dia antes da gravação desse vídeo. Ele narra como tudo aconteceu. Eu estava olhando os pintinhos, que prendeu as galinhas para ver se eles subissem para cima. Aí eu escutei um barulho dela vindo. Aí eu olhei ali e ela veio correndo. Aí ela chegou ali na árvore ali, abaixou, veio rastejando até no carrinho. Aí parou no carrinho, ela abriu a boca dela, sentou e fez barulho. E o pequeno não economiza nos detalhes quando fala do bicho. Ela era meio amarelada, amarelo escuro, com pintas pretas. Aqui dentro era amarelo também. Aí a cabeça dela, ela é mais ou menos desse tamanho aqui. Gorda, a cabeça dela é muito gorda. Aí ela abriu a boca, quando ela abriu a boca, sentindo aqui dela e enrugou tudo. Tudo. A cara dela ficou tudo enrugada. Depois do relato da criança aos pais, eles decidiram ficar trancados em casa e a postos para gravar o animal, caso ele aparecesse novamente. O que, segundo a família, aconteceu na madrugada do dia seguinte. A família acredita que o felino subiu por essa árvore aqui, que está toda descascada. Uma situação bem diferente do que eles viram no dia anterior. Eles acreditam que ela subiu por aqui e ficou aqui por cima desse pergolado, que é por onde eles conseguiram avistar ela nesse vídeo. O Douglas vai contar para a gente um pouco mais sobre como é que foi tudo isso, inclusive que o cachorro aqui da família, que moram com eles aqui na propriedade, inclusive sente o cheiro dela até hoje, né Douglas? Até hoje ele vem no rastro dela, acompanhando comigo e mostra que ela veio aqui e bebeu água. Mostra que ela esteve em cima da árvore. Isso foi por volta de umas 11 horas da noite que ela esteve aqui. Nós fomos acordados até 3 e meia. Ela estava coada em cima da árvore, ficou ele latindo. E aí depois ela veio justamente para esse pergolado que foi onde? Em cima do pergolado, justamente. Ela ficou deitada aqui em pé aqui em cima desse pergolado. Você acredita que ela tenha vindo para cá para beber água justamente dessa fonte aqui? Também. Pelo rastro que o Teco me mostrou, ele me mostrou que ela bebeu água. Ele para, põe as patas que mostra que ela entrou lá dentro da água. Uma árvore bem de frente à casa dos caseiros está toda arranhada. Os moradores acreditam que são marcas do felino. Eles também registraram essas pegadas. Uma delas tem exatos 16 centímetros. Andando pela propriedade, a caseira Michele indica o que seria uma pegada recente da onça. É recente, porque não estava aqui. E essa noite os cachorros estavam latindo muito aqui no fundo. E os bichos, os patas, as galinhas estavam tudo gritando, desesperados. Foi ela quem avistou a onça pela última vez, no final de semana. Eu vim pôr água para o cachorro aqui fora, né? Só que como todo mundo que está aconselhando a gente falou que durante o dia ela não aparece. Era 8h30 da manhã, para mim ela não estava aqui, né? Aí eu fui pegar a vasilha dele ali para pôr água e agachei. Sempre olho para ali, que ela vem dali também. Aí na hora que eu agachei para ver, ela passou rapidão, sorrateira. Tipo, engateando, acho que para pular a cerca já para ir embora. Mas ela estava aqui dentro. Nos fundos da chácara tem um galinheiro. E a grade que cerca a propriedade apareceu assim, amassada. A vegetação ao redor também está com rastros. Estava puxado. Não é só esse lugar, é vários lugares que está tendo. Porque ela está tentando entrar no galinheiro. E não estava assim? Não. Nós repara, nós andamos observando tudo. De ontem para hoje, nós já deparamos com esse amassado. Fora os outros no alambrado. A chácara fica na zona rural de Trindade. Tem muitos moradores na região. Os caseiros Michele e Douglas preferiram não sair da casa por causa dos cachorros que eles têm. Mas os donos do espaço não aproveitam mais o lugar. A gente vinha todo final de semana. Meus pais vinham toda sexta. Dormiam sexta, sábado e domingo. E feriado eles ficavam também, então igual hoje é recesso, né? Eles iriam vir na sexta e voltariam só terça-feira à noite para casa. E aí sempre vem a família toda, que é uma chácara de lazer para a família. Tem os meus sobrinhos, os meus irmãos. Agora ninguém mais está vindo nem para nada, assim, nem para ver. Eles têm trocado informações com outros moradores para tentar capturar o bicho. Tem mais ou menos umas 20 chácaras. E aí a minha mãe fez um grupo no WhatsApp com o proprietário de cada chácara para a gente coletar informações, todo mundo, a gente conversar. E para todo mundo tomar cuidado, porque nem todo mundo estava sabendo. Mariana, inclusive, reclama que até hoje ninguém apareceu na chácara nem para orientar os caseiros. Os órgãos, eles jogam um para o outro. Então a gente liga no Ibama, o Ibama fala que é com zoológico. Aí a gente liga no zoológico, fala que é com corpo de bombeiro. Liga no corpo de bombeiro, fala que é com Ibama. Então fica um jogando para o outro, eles têm mais ou menos 10 dias. E tem uma família envolvida, tem crianças envolvidas, tem muita gente envolvida. E a nossa preocupação é zelar tanto pela vida do caseiro e da família dele, quanto a vida da onça. Enquanto isso, a família tem toque de recolher. Às 6 horas da tarde, o Teco, que achou o felino no dia do vídeo, aproveita as tardes assim, de boa. Miguel tá com medo, mas gostou da experiência de ver o bicho tão de perto. O animal mais bonito na minha vida. Muito bonita.